A Ford lança no mês que vem, em janeiro de 2020, seu jipe troller, agora com câmbio automático. Como vários outros componentes do troller, também o câmbio é o mesmo de sua picape Ranger. Para quem não sabe, a Ford comprou a fábrica do troller no Ceará para gozar de incentivos fiscais em outra fábrica sua, em Camaçari, na Bahia. Mas foi obrigada pelo governo cearense a manter a produção do troller. E ela elevou demais a qualidade desse jipe, julgando sua engenharia em cima e vários componentes de outros modelos dela. O único grande pecado da Ford no troller foi ter aproveitado uma brecha da lei e não ter equipado o jipe com os airbags frontais. Mas jipes de outras fábricas mais preocupadas com a segurança são normalmente equipados com os airbags. Porém, para evitar seu acionamento involuntário, eles são equipados com comandos que os desligam quando o jipe entra na trilha.